Ela vai voltar, vai chegar E se demorar, I'll wait for you Ela vem e ninguém mais bela Oh, baby, I wanna be yours tonight Sem botão no tempo, no topo, no chão Em cada escada, caminhada, pé de caminhão Seu horário nunca é cedo onde estou E quando escondo a minha olheira pra colher amor Sala, sem ela tem janela inclina Em cerca de atenção Ela vem e ninguém mais bela Vem em minha direção Sala, sem ela tem janela inclina Em cerca de atenção Ela vem e ninguém mais bela Vem em minha direção Vem em minha direção Amém